Veja bem, pessoal, a exuberância da espécie nativa madeirável mais cultivada no Brasil, conhecida vulgamente no estado de Rondônia, Pinco, Iaban e Bandarra, em outros estados do país, por Paricá. Agora, você imagina a importância dessa espécie no mercado interno e externo? É o que nós iremos dizer hoje. O Paricá é a espécie nativa considerada um bem de mercado. O que é esse bem de mercado? Existe a produção de matéria-prima, o processamento e mercado interno e externo, garantido. Os irmãos Matana, quando prospectou, na década de 80, a implantar floresta plantada com Paricá no estado de Rondônia, eles não imaginavam que essa espécie ia alcançar esse feito no mercado nacional. E hoje, nós temos algumas empresas autossustentável, que não trabalham mais com ela nativa, só processam madeira oriundo das florestas plantadas. No Pará, principalmente, tem muitas empresas. Infelizmente, no estado de Rondônia, tem duas empresas só que processam a madeira com os tornos roleteiros, que nós dizemos, né, que é acima de 9 centímetros até 40. É a bitola ideal para processar as plantas de floresta plantada. Posteriormente, agora, iremos demonstrar a regeneração natural dessa espécie no estado de Rondônia, que é fantástica. É o estado com maior incidência de regeneração natural da espécie Paricá, é o estado de Rondônia. Na frente, vocês vão ter conhecimento por qual motivo que existe uma grande concentração de regeneração em nosso estado. Um dado importante sobre a espécie Paricá é sobre a regeneração natural. Em Rondônia, a espécie com maior concentração de regeneração natural é o Paricá. Aqui mesmo nós não estamos em uma área onde houve essa regeneração. Estamos aí em uma pequena área, mas com uma população bem considerada da espécie. Um dado curioso é sobre a regeneração. O maior responsável para que ocorra a regeneração do Paricá é o fogo. Por que o fogo? Quando as matrizes produzem semente, acontece a dispersão da semente. Essa semente é impermeável, precisa de adotar a indução da quebra da dormência via choque térmico ou escarificação. Essa quebra da dormência é para que possamos acelerar a germinação e obter um índice significativo. E veja bem a concentração. Excelente, né? Uma empresa que processa madeira para produzir compensado. A sustentabilidade desta empresa é devido a esta atividade. Cultivar a floresta plantada para obter a sua matéria-prima e ser autossuficiente. Ou seja, não precisar de processar madeiras oriundas das florestas nativas. Para ter ideia, esta floresta aqui está com apenas 40 meses. Sustentabilidade é isso, pessoal. Produzir floresta plantada. Olha aí que maravilha. Aqui já está no ponto para industrializar. Esquizolóbio amazônico. A espécie madeirável nativa mais cultivada do Brasil. Aí, empresário. Vamos ser autossustentável. É a diferença, né? Aquela planta lá com 40 meses. Essa aqui com 18 anos. Então, amigo empresário, a sua oportunidade está aqui. Floresta plantada. Olha aí. CAP 203. Maravilha, hein? Palicar. Sustentabilidade. Maravilha, né, pessoal? Maravilha, né, pessoal? Maravilha, né, pessoal? Maravilha, pessoal? Maravilha, né, 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 pessoal? É isso aí. Veja bem, pessoal. Uma planta de paricá. Em plena floração. Olha aí. Olha a matriz. Porta semente, né? Excelente, né? Matéria-prima, oriunda das florestas nativas. Por sinal, madeira de excelente qualidade, hein? Veja aí. É isso aí. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.